Olá, beleza, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui uma maneira de se instalar uma interface gráfica chamada Pangolin. É Pangolin? Não sei se é assim que se pronuncia. É uma interface gráfica que está sendo feita em um sistema operacional chamado Dahlia OS. Eu postei, para quem estiver interessado, dá uma olhada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu postei sobre esse sistema. Ele não está pronto para uso ainda. No entanto, é para ter uma ideia, é mais por curiosidade. Acho que é para uso, não está utilizável esse sistema. No entanto, disponibilizar essa interface gráfica para ser instalada em uma versão do Debian, Ubuntu, ou em uma versão do Art Linux, até onde eu vi que eu pesquisei sobre essa interface gráfica. A pessoa que recomendou para mim, perguntou para mim como que poderia instalar essa interface gráfica, em uma versão do sistema Linux, é o Redrobin.br. Beleza, Redrobin? Então, vou tentar mostrar aqui como que instala. Eu instalei de duas maneiras. Porém, já vou avisando que não ficou utilizável. Ficou menos utilizável do que utilizando diretamente no próprio Dahlia OS. Então, vou mostrar mais por curiosidade, mas já aviso que não vai funcionar. Ele vai instalar, mas vai ficar ruim e pode, além de tudo, pode danificar seu sistema. Se você for fazer isso no seu sistema, eu recomendo que ele, pelo menos, tenha a inicialização dele, que seja o login e não seja automático, para você poder mudar a interface gráfica. Eu já vou mostrar aqui. Ou então, você faz pelo VirtualBox. Eu quebrei, eu tive a oportunidade de quebrar o meu sistema aqui. Eu não tenho muitas manhas e alguns aspectos aqui para resolver o sistema. Então, eu quebrei o meu aqui. Eu instalei a interface, eu reiniciei o sistema. Aliás, eu vim aí no... Você pode encerrar a sessão. Eu estou usando um derivado do Ubuntu, com a interface gráfica do XFCE. Então, aqui na opção de desligar dele, tem aqui a opção de encerrar a sessão. Nessa parte aqui, ele vai para a tela de login. E aí, lá você pode alterar a interface gráfica. Só que aí, como o meu sistema está para inicializar sem... Está com o login automático. Então, depois disso, eu... Com a interface gráfica do Pangolin, aí não deu mais para inicializar o sistema. Porque eu já vou mostrar já o porquê. Então, se você for fazer isso, faça em uma máquina virtual. E se for fazer no seu próprio sistema, certifique-se de que ele esteja com um login não automático. Para você poder entrar na tela de login e poder alterar a interface gráfica. Correto? Então, dito isso, mãos à obra. Vamos mostrar aqui. Antes de mostrar o sistema, vou matar a curiosidade aqui. Vou mostrar aqui... Enquanto isso, vamos mostrar o sistema primeiro? É, vamos mostrar o sistema primeiro. Ó, então, é aqui. Está uma máquina virtual. Eu utilizei o Shubuntu, uma versão do Shubuntu. Mas eu utilizei um outro sistema também. Para tentar ver se era o sistema que estava dando problema. Mas não, deu... Aconteceu a mesma coisa aqui. Deu o mesmo resultado. E o resultado eu já vou mostrar já. Então, existem alguns tutoriais aí na internet, mostrando como instalar ele. Alguns em inglês. A maioria que eu encontrei foi tudo em inglês. E um deles está no próprio site do Dalio S. No Dalio S, acho que foi o que melhor funcionou. Foi o mais simples e o que mais deu resultado. Os outros eu nem consegui instalar ele. Bom, então aqui ele está inicializando o Shubuntu. E aqui, olha... Ele vai pedir a minha senha para entrar. Então, aqui eu tenho a chance de alterar a interface gráfica. Eu posso mudar aqui para o XFCE, para o Shubuntu. Ou então para o Pangolin. Aqui ele está selecionado o Pangolin. Então, eu vou digitar a minha senha de administrador. E vou iniciar a sessão. E ele vai para a interface gráfica do Pangolin no Shubuntu. Correto? Mas, não ficou legal. Não ficou legal. E aí, aqui ó. O Dalio S funcionando aqui no Shubuntu. Porém, ele está instalado. É como se tivesse instalado um papel de parede de enfeite. Foi isso que ficou. Eu tentei em diversos comandos aqui para tentar usar. Para ver se aparecia menu, alguma coisa aqui. Não aparece nada. Só fica assim. Então, talvez eu tenha feito a instalação. Não encontrei a maneira certa de instalar. Eu vi alguns tutoriais que são um pouco mais complexos. Mas, não deu certo para mim aqui. Foi seguindo os passos. Eu já vou mostrar os tutoriais que eu segui. Mas, não deu resultado. Essa instalação que eu fiz aqui foi usando o tutorial do site do Dalio S. Então, foi assim que ficou. E não consegui sair disso. Não sai. Posso apertar o botão que for aqui. Combinações que forem no teclado. Não consegui. Com o mouse também não faz nada. Correto? E aí, acontece o seguinte. Aí, eu não consigo mais desligar o sistema. Aí, como é que eu faço? Se não tem menu, se não tem opção nenhuma aqui. Só desligando direto na máquina. Caso esteja instalado no HD direto. Ou então, no VirtualBox. Eu tenho que desligar aqui direto no VirtualBox. Só assim para desligar. Agora, se eu inicializar novamente, eu posso ir lá no login. E mudar para a interface gráfica do XFCE. E aí, sim, o sistema vai iniciar. Beleza. Certo? Então, é assim que ficou aqui comigo. E... Então, aqui, ó. Encontrei essa página aqui. Do Pangolin. Que tem todas as dependências para... Os arquivos que são necessários para que a interface seja instalada e funcione. Então, ele explica um pouquinho aqui. Ele mostra aqui alguns comandos para você instalar ele. Esse tutorial eu não utilizei. Mas eu vi que ele é bem semelhante a uns outros tutoriais que eu segui. Se não for o mesmo. Ok? Pode ser que esse aqui funcione melhor. A questão também eu achei meio complicado aqui. Principalmente se for um usuário não tão experiente quanto eu. Em relação a algumas instalações aqui. Bom, aí eu... Outra instalação... Essa aqui eu fiz. Tá? Então, ele... Essa aqui ele mostra como instalar no Debian e seus derivados. O Ubuntu e tal. Então, primeiro ele fala para instalar essas dependências aqui. Que são um, dois, três, quatro comandos. Ele fala aí que pode surgir um... Vai surgir um erro aqui. Comigo acho que nem surgiu esse erro aqui. Aí depois ele dá um outro comando para você instalar e compilar. Em algumas coisas, alguns casos aqui, por exemplo, no meu sistema não tinha o git instalado. Aí eu tive que instalar o git primeiro para depois utilizar esse comando aqui. Aí depois mais esses três comandos aqui. E depois esse aqui. Aí ele ia terminar de fazer o processo aqui. Mas aqui nessa parte que ele não foi. Tá? Aqui que já começou a... Pugar o negócio. Acho que até foi nessa parte aqui. Acho que é daqui para baixo que não foi. No makej ele fala que não... Não é uma pasta inexistente. Que aqui ele ia... Acho que ia finalizar o processo de compilar. Porque você instala o pacote e depois ele compila. Tá? Então ele mostra até o processo de compilação aqui. Certo? Então utilizei esse aqui. Não deu certo. Utilizei esse aqui também que é bem semelhante a esse aqui que eu acabei de mostrar. Também não deu certo. É bem semelhante. Muda alguma coisinha aqui. E aqui é o próprio site do Dalio OS. Então aqui você entrando no site. Deixa eu mostrar do começo aqui. Entrando no site do Dalio OS. Aqui. Deixa eu ver aqui. Futures. Página inicial dele. Bom. Acho que é... Acho que aqui é a página inicial. Na página inicial do Dalio OS. Você vem aqui na parte de documentação. E aqui na parte de Hardware OS. Pangolin. Aqui. Então aqui tem aqui. Pangolin on Linux. E aqui ele dá alguns comandos pra você instalar ele em alguns sistemas Linux. Aqui ele dá alguns comandos pra você instalar no Art Linux. Acredito que serve pro Manjaro também. Art e seus derivados. E aqui pra Debian e Ubuntu. Então no Art eu não testei. Eu testei aqui numa versão do... Derivada do Ubuntu. Então ele dá esse comando. Apenas dois comandos. Esse comando aqui. Que ele vai instalar as dependências. Com as ferramentas. E depois esse aqui. Pra ele instalar a interface. Aí ele fala pra você reiniciar o sistema. Aí ele vai aparecer lá na hora de login. Ele vai aparecer a opção da interface gráfica do Pangolin. Aí você escolhe e vai dar o resultado que deu. Foi esse que eu mostrei agora. Correto. Outra questão também. Quando eu estalei aqui no sistema. Ele instalou o Pangolin. E mais uma outra interface gráfica. Aquelas bem simples. Tipo aquelas... Tipo o i3. Só que mais simples ainda. Então. Instalou esses dois aí. Eu não recomendo utilizar ela. Nem por curiosidade. Porque ela também é ruim de... Mexer. De acessar os programas. Aqui naquela loja já dá pra acessar os programas. Mas... Você conhece o i3. Algum... Alguma gerenciador de interface. De janelas. Assim. É semelhante. Eu não tenho nem por que ficar olhando. A questão mesmo aqui é o Dahlia. Né. Que foi instalado. Porém não funcionou. Certo? E aqui no próprio... No site do Dahlia. Eu deixei separado. Ah. Pra quem quiser ver. Aqui no meu canal tem um vídeo do Dahlia OS. Foi há nove meses atrás. Né. Então. Se quiser dar uma olhadinha no vídeo. E... Ah. Aqui eu mostro. Eu instalei ele no meu... Acho que não lembro se não foi no VirtualBox. Preciso... Acho que foi no VirtualBox que eu mostrei. E aqui no site do Dahlia. Tem uma parte também. Eu falo... Tô falando Dahlia, né. É Dahlia, né. Dahlia. Tem uma opção aqui. Demo. E aqui ele... Você... Você pode visualizar. Utilizar a interface gráfica. Ver como é que ela funciona. Né. Você clicando aqui ele vai... Acho que demora um pouquinho pra carregar. Mas vai carregar aqui. Né. Tava... Acabei de carregar aqui. Deu certo, né. Só se demora um pouco aqui. Mas... Aqui ó. Demo. Era pra ir, né. Ah. Não tá indo mais? Por quê? Ah. Vou desbloquear aqui. Vamos ver. Ah. Demo. Vamos ver se vai. Ué, não quer ir. Mas por quê? Será que eu tô usando ela em algum lugar? Não tô. Né. Ah. Só se ele tá carregando aqui. Vou deixar... Vou deixar mais um pouco. Então, ele vai carregar a interface. Eu vi aqui que... Então, nessa parte aqui dá pra você ver um pouco da interface. É semelhante ao que tá mostrando nessa imagem aqui. E eu vi que tem umas ferramentinhas... Tem umas ferramentas aí um pouco melhoradas do que tava nove meses atrás. Mas nada de mais, assim. Não tá funcional, não. Pelo que eu vi. Essa interface. Então, se instalar ela numa versão do Ubuntu ou do Art Linux, eu acredito que ela não vai estar... Não vai estar funcional, não. É mais por questão de curiosidade. Né. Tô achando estranho ela não querer abrir aqui, que eu abri agora de pouco. Só se eu sair fora do ar aqui, não sei. Quando acabar o vídeo, ele vai acessar. Né. E, então... Uma outra interface que tava assim também era o Unity. Pra quem conhece aí, né. Na época, o Ubuntu vinha com uma interface gráfica chamada o Unity. E ele tinha... Aí saiu... O Ubuntu parou de utilizar essa interface gráfica, né. Foi na Unity 7. E aí, logo em seguida, saiu uma versão do Unity 8. Que também, acho que veio junto com o Ubuntu 17.10, 17.4. E, mas era... Então, na parte de login tem a opção de você utilizar essa interface gráfica. A Unity 8. Mas ela tava também semelhante aqui o... O Pangolin, que ele é mais... Pra dar uma olhada, assim. Mas não estava utilizável. Não sei hoje, ó. Que pé anda, né. O Unity 8. Se ele continua sendo desenvolvido. Mas, tanto o Unity 8, não posso falar pra tu falar uma besteira aqui, né. Quanto o Pangolin, eles são interfaces gráficas. São bonitas, né. São... E eles visam aí fazer uma integração entre o smartphone e o desktop. É um tipo um sistema que atende os dois. Os dois tipos de hardware. Mas, olha que coisa, né, cara. Não quer aparecer aqui a interface do... O demo aqui do danado. Muito estranhos. Só se eu pegar aqui e abrir um... O Google Chrome. Será que ele vai? Deixa eu tentar aqui. Com o Google Chrome. Tô usando o Brave aqui. O Brave tem alguns... Alguns bloqueadores de propaganda. Talvez seja isso. Mas, eu acho que não é isso. Tá, abriu aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tentar aqui. Vemo. Aqui, ó. Abriu. Ah, então é o navegador. Eu tava querendo bloquear. Então, o Dalia OS é esse aqui, olha. Esse aqui é um... Você pode vislumbrar um pouco do sistema. É um emulador aqui no próprio site. Então, aqui eu acerei o menu iniciar. Eu vi que tem algumas coisas... Algumas ferramentas a mais aqui, ó. Tem o Web Browser. Tá até abrindo. Mas, não tá conectando. Tipo, eu quero navegar na internet aqui. Ele não tá funcionando. Mas, já tem algumas coisas a mais aqui, ó. Tem algumas coisas nem... Ele nem... Você clica, ele nem funciona. Abriu outra página. Se quiser maximizar, maximiza. Mas, olha. Tá em construção ainda. Tá bem cru, eu acho. Então, mas é bonito, não é? Ó, tem um terminal aqui. Não sei se vai abrir. Acho que não. Esse que tá meio apagado. Acho que não tão abrindo aí, não. Gerenciador de pastas. Mas, quando eu... No vídeo que eu publiquei, ele tava abrindo... É, nove meses atrás. Quando eu instalei ele no sistema. No HD, no VirtualBox. O gerenciador de pastas tava abrindo. Porém, não tava muito funcional também. Aqui é a parte de... Configurações do sistema. Parte de rede. Bluetooth. Ó, tem umas coisas aqui que ele... Até liga, mas volta aqui, ó. Não quer ficar. Então, ele está cru. Mas, ó. Tem umas coisinhas a mais aqui. Eu não lembro se isso aqui tinha, né? Pra escolher as coisas, aqueles botões. Isso aqui é pra mudar... O layout aqui do painel aqui da barra de ferramentas. Isso aqui embaixo. Olha, pode mudar sim. Pode mandar pro meio. O que é que é o tamanho de alguma... Das... Das bordas. Não sei aqui. O que mais? O que nós temos aqui? A parte do display. Não tá ainda com as opções. Parte de som. Locais. O que mais tem aqui? Notificações. Aplicações. Não tem nenhuma aqui. A opção de desenvolvedor. E, por fim, DaliOS versão 2.2. XXXXXX. Beleza? Então, ó. Chegar por update. Acho que não tem update, né? Mas, então, aqui é uma prévia de como ele pretende ser. Aqui, eu acho que mostra algumas... Ah, seria os papéis de parede dele? Sei lá. Aqui é a parte de rede. Ó, ele é muito bonito, né? As configurações. Aqui tem em inglês. Não tem as opções de idiomas ainda. O horário. Tá funcionando corretamente. Então, é isso aqui. Aí, se quiser desligar o sistema. No caso, power off. Mas, ele não vai desligar. Porque aqui eu tô emulando no site. E, bacana, né? Bonito. Porém, não está funcional. Então, não sei se tem... E seria legal instalar ele nesse momento. Numa versão do Ubuntu. Então, só se na versão do Art Linux. Funcionar. Ou só se eu encontrei alguns tutoriais. Pelos tutoriais que eu peguei aí. Eu não fiz direito, né? Mas, então, é isso. Beleza? Então, se alguém souber de alguma coisa. Uma versão que funcione. Eu pesquisei aí alguns vídeos. Mostrando aí o Pagolin funcionando no Art Linux ou no Ubuntu. Mas, não encontrei nenhum vídeo a respeito mostrando nada. Então, nem imagens. Não vi. Só vi aí uns tutoriais mostrando os comandos de instalar ele. E o resultado que eu tive até o momento é esse. Se alguém souber de algum resultado bom, positivo, que esteja funcional. Deixa aí pra mim aí o seu... Nos comentários. Beleza? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Valeu, Rodrigo. 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 Eu até anotei o nome aqui que é diferente. Rodrigo. BR. Beleza? Tentei ajudar aí. Mas, cara. No momento eu vou ficar devendo. Mas, já dá pra matar a curiosidade aí. Certo? Eu ia matar a minha também. Valeu? Até mais. Então, vou me encerrar por aqui. Tchau, tchau.